Esse é o último dia de viagem pelo Egito, céu da primavera no Cairo. E aí meu povo, bom dia. Amanheceu ventando frio, estamos no dia 20 e hoje é o dia do equinócio, chegando aqui a primavera. O céu aqui, essa parte está limpa e essa outra parte já está bem mais descoberta. Está ventando gelado. E é isso. Vamos esperar aqui o café da manhã para partir para mais um passeio pela cidade. Vamos começar o dia aqui com o nosso café da manhã, uma banana hoje, três pães, ovinho, geléia, queijo e o nosso iogurte. Está vindo café. Caminhando agora cedinho para o nosso destino. Ali, vou de novo no museu porque era muita coisa, era muita gente, então ficou bastante coisa ali que eu quero revisitar, dar uma estudada. Aproveitar que hoje é o último dia aqui no Egito. À noite estaremos embarcando para mais um destino. E você, meu amigo, minha amiga, são os meus convidados de honra. Fica aqui com a gente no Trips & Flicks. Parece que muita gente teve a mesma ideia, né? Bastante gente agora pela manhã. Vamos lá, curtiu o passeio, vi as maravilhas do acervo aqui do Museu Egípcio. Mais conhecida também como Museu do Cardo. Vamos lá, embarcar em mais uma dessa. Fizemos um vídeo completo da nossa primeira visita. Olha só, a multidão está aqui aguardando a besteira. Bastante gente, né? Pois é. Na falta de alguns minutos para abrir o museu. Mais precisamente, 3 minutos. Bastante gente hoje, né? Essa pistola está aqui. Aqui está o meu museu. Porto, aqui está o meu museu. É um museu de 1939. Aqui está o meu museu. É um museu o mesmo museu. Eu uso ela a mim. E isso me diz. É um museu. Aqui está o meu museu. Aqui está o meu museu. Está começando aqui. Vamos lá, vamos passar pelo procedimento de segurança ainda. E é isso, está valendo, vamos explorar esse incrível acervo aqui no Museu Egípcio, vamos lá? É o período pré-dinástico, o mapa aqui no museu em Braille E aqui nós temos as estelas importantes O acervo é gigantesco, muitas peças estão sem identificação Então, para facilitar, fiz esse resumo de obras imperdíveis aqui no museu Essa é especial, o disco de Sabu Uma peça esculpida em pedra, sim, com uma incrível precisão e com muitas teorias alienígenas Na mesma tumba, foram encontradas essa folha de uva e o cesto, todos feitos em pedra A paleta de Nármer foi o primeiro registro da unificação do Egito E Nármer, ou Menés, o primeiro faraó da história Do mesmo material do disco de Sabu Na mesma sala, uma múmia de um adolescente Ela está intacta e se destaca pela máscara em ouro Restos de flores do funeral E a qualidade do linho usado Segundo imagens de tomografia, está repleta de amuletos em ouro E outros materiais em seu interior Logo no hall de entrada, temos a impressionante estátua de Ramsés II Com um nível de detalhamento incrível e feita em granito vermelho Bem ao lado, uma estátua da faraó Hatshepsut Retirada do seu templo em Luxor Aqui, a porta falsa do sacerdote Sabu Aquele mesmo do disco que mostramos E a qualidade dos relevos e preciosidades na tumba Dão uma ideia do seu poder e riqueza O faraó Djoser, que mandou construir a primeira pirâmide do Egito Em Saqqara Sarcófagos em Alabastro É um material translúcido E a luz faz com que fique dourado Olha só o seu interior como fica Que possui furos perfeitos nas suas tampas A única representação de Kufu O dono da grande pirâmide de Gizé Seu filho Kafri, que construiu a segunda maior pirâmide A perfeição dos traços impressiona E Menkauri, ou Miquirinos Representado nessas fantásticas esculturas Não perca o fragmento da barba da esfinge Que está sem identificação e passa despercebida Príncipe, Rautepe e esposa Ele era meio irmão de Kufu E os olhos de cristal e obsidiana são impressionantes Uma estátua toda em madeira Representando o sacerdote Kaper Também tem olhos de cristal e traços perfeitos Estátuas em madeira são raríssimas Parece até uma estátua grega Mas é do faraó Pepe I E tem impressionantes 4.270 anos O faraó Atutmest III Protegido pela deusa Hathor Em forma de vaca Capela achada intacta em Luxor Aqui um objeto polêmico O suposto sarcófago de Akhenaton Ainda não se tem total certeza de que é do faraó Uma rara estátua de Tutankhamun perdida no corredor E um holograma Representando o nome do faraó Ramsés II De forma tridimensional A junção das figuras É o nome do faraó Ramsés III Entre Sete e Horus Em sua coroação Ísis, Hathor e Osiris Em rocha de basalto Uma das mais duras e difíceis de trabalhar Esfinge perfeita de Hatshepsut Perto da saída Sarcófago em madeira Com hieróglifos em cores De altíssima qualidade Essa é uma representação de um anão Em tamanho natural Esse é muito novo no museu O incrível papiro Que foi encontrado intacto Em 2022 em Saqqara Trata-se de um livro dos mortos Com 16 metros de comprimento Escondido Esse é o incrível pássaro de Saqqara Famoso pelas teorias alienígenas A prata era raríssima E mais cara que o ouro no antigo Egito Esse é um dos únicos sarcófagos encontrados Bom, imperdível Mas não pode fotografar E nem filmar Mas muitas peças famosas De Tutankhamon Estão no corredor em frente Nesses vasos Estavam as vísceras do faraó Que por sua vez Eram guardados Nessa capela dourada Protegidas por Isis E Neftes São de madeira Revestidas por folhas de ouro Toda em madeira de ébano Mais um belo tesouro Observe essas belas imagens Do faraó em combate Que na verdade Nunca aconteceram Pois ele nunca participou De batalhas Mas o que vale É a propaganda Inclusive o desenho Inspirou faraós Como Ramses II A copiá-los Este era um manequim Para colocar as roupas Do faraó E as sandálias Em perfeito estado O suporte dos pés Com as imagens dos inimigos Para serem sempre pisados E o trono de campanha Que era dobrável Os detalhes são milimétricos Madeira de cedro Revestida de ouro E o grande trono Uma peça de fantástica beleza E valor incalculável A imagem do faraó Sendo untado por sua esposa Uma das mais belas peças Do tesouro de Tutankhamon São os pais de Ti A esposa de Amenhotep III Que foram encontrados Em uma tumba intacta Com sarcófagos Revestidos de ouro E traços refinados Não perca A múmia de Uia Uma das poucas expostas No museu O piso enfeitado Que seria do palácio De Akhenaton Em Amarna Essa pedra ficava No topo da pirâmide E é muito rara O sarcófago De Hatshepsut Sem identificação No museu E o colosso De Amenhotep III E Ti Sua esposa Saindo do museu Obrigatoriamente Passamos pelas lojas Com preços exorbitantes Uff Terminamos A nossa Revisita Segunda visita E olha Muita coisa pra ver Impressionante E agora No meio da tarde Que é a hora do almoço Diminui bastante O fluxo O maior fluxo Foi justamente Na parte da manhã E no final da tarde Também tem Bastante gente Mas Se você quiser vir Tenha paciência Aproveite bem O acervo Que é Simplesmente Fantástico Eu recomendo Espero que tenham gostado Dessa experiência E que as informações Lhes tenham sido úteis Toma de Mariette Deixe o seu like Comente E compartilhe o vídeo Muito bem Agradeço A sua audiência A sua audiência A sua audiência A sua audiência